Atenção, donos, a gente fala, na verdade o nome agora que tá usando é tutor, né? É, mudou, né? Você vê como é que a linguagem foi modificada no jornalismo, né? Hoje é normal, a gente falava assim, que cachorro é meu, não, não, não. Hoje a gente fala assim, tutor, né? Então, atenção, tutores de 15 gatos, nova chance de vacinar o pet. Aí, ó, neste sábado tem a segunda etapa da campanha de vacinação contra a raiva para os animais de estimação. Ó, campanha boa. Tá aí, ó, de 8h30, 8h a 1h da tarde, né? Não deixe de imunizar o filhotinho, né? Que a gente pode chamar de filho também, vira uma criança, é igual uma criança, né, Eva? Agende o compromisso, confira os pontos de vacinação, ó. Aí, ó, tá tudo aparecendo na tela. O Tomás, ó, o Tomás, o Tomás falou comigo, sou o Nico. E a Brisa e o Tobi, hein? Ó, a Brisa, a Brisa aí, a Brisa aí. Hehehehe! Aí ela lá, ó, a Brisa, ó o Tobi. Esse é encrenca, hein, Tomás? Esse é encrenca. É, eles já estão em dia. E o Canidia? Ó o Canidia! Ó o gachorro do Betão aí. É o Canidia, já tá imunizada lá. É, tem a Raica também aí? A Raica, essa aí é do Flávio Mota, né? É, vacinou e tá liberado. Volta o cachorro do Betão pra nós aí, o Canidia. Olha ele aí. Pensa num cachorrinho atrevido. E... Esse cachorro nasceu em 1900? Não é não, País? Não é não? Olha lá, tem... Ó o Tomás, eu não tinha visto essa plaquinha do nome dele, não, Tomás? Canidia tá escrito lá. Canidia! Esse é o terror da seleção brasileira, o Canidia. A Brisa aí, ó. Nosso Deus, essa cachorra tinha que chamar tempestade. Não é Brisa, não. Esse aí é atrevido, esse tolho. Nosso Deus, misericórdia. Mas, ó, a gente tá usando as imagens dos nossos cãezinhos aqui pra dizer pra você que a gente ama os animais, né? Mas você que tem cães e gatos aí em casa, levar pra imunizar, né, gente? É, a vacina tá aí pra isso, né? Ah, mas é de graça, né? De graça mesmo, mas vem do nosso imposto, então é nossa. Entendeu?